E vem aí, parceiro! Hoje convidei o pessoal do Ginga Street. O primeiro participante que vai participar da gincana dos banheiristas do Maneirona é o velho Diego Freestyle. E aí, gente? Beleza? Sou Diego Freestyle. 22 anos, dois patinhos na lagoa. O que é dois patinhos na lagoa? É isso aí. É uma gira, é uma gira. Como eu tô com a idade mais avançada, eu falo algumas gírias tipo, macacos me mordam. Tipo, hora as bolas. Tipo, solta de rachar. Eu quero você explicando o hora as bolas. Imagina, eu quero no seu dia a dia quando você usa o hora as bolas. Tipo, como assim? Não, não, não. Mas é hora as bolas. Tipo assim, ah, cheguei do trabalho. Mas hora as bolas é como? Cheguei do trabalho, meu cachorro cagou no tapete. Hora as bolas. Caramba, xixi. Hora as bolas, viu? Aí não é lugar que faz... Qual é a sua preferida? Acho que cinza, né? Tá bom, vamos. LUCANETA! Ah, valeu. Tchau, gente. LUCANETA, tudo bem? Com você? Dando muitas canetas? Ah, você sabe, né, gordo? Ai, você gosta? Faz o que todo mundo quer ouvir. Ué, não grita. Ai, não grita! Antes que eu tô ouvindo, mano. Bem melhor que eu ia participar. Eu amo. Agora, o homem dos mortais. Imortal, Adonias! E aí, tio? O pessoal falou que queria ver seu tanquinho. Rolou. É sério. Mas é mais de 18 vídeos? Não, não. Pode ir. Esse é o momento. Você contra o Patrick, vai. Primeiro você. Se eu sou sexy e eu sei que... Agora, o Adonias. Tão pro tanquinho. Ah, não vou fazer isso. Não vou fazer, mano. Tô namorando, mano. Tô namorando, mano. Então, peraí. Eu tiro. Mas aí vocês tem que ir lá no Jing Street se inscrever no canal. E já deixar o like, hein? Batei. Um tanquinho por uma inscrição. Cada gominho na minha barriga vale 10 mil inscritos lá no Jing agora. Então corre lá e se inscreve. Vai bater um milhão amanhã. Fechou? Eu acabei de ler o comentário. Eu sou mais o Toninho. Falaram que o Toninho é melhor. E agora, o Owen que emagreceu. O japonês demoníaco que dribla muito. Vem, Henrique. Oi, Henrique. A piada. A piada é muito feliz. Que barba. Tá melhor? Tá bom pra fofinho, né? O estiloinho. Nossa, o seu estilo tá ruim, né? Você gostou? Não, eu não gostei, não. Quer que eu animo o vídeo? Quer que eu goste de fazer uma piada boa? Tá bom. Uma piada boa. Vou ter uma boa. Vou falar uma... Sabe qual foi aí a primeira vez que os americanos comeram carne? Quando chegou o Cristóvão Colombo. Não, foi mal. Não, o editor vai colocar risada. O editor vai colocar risada. Nossa, foi muito bom. Mais uma piada, mais uma. Mais uma? Então vou contar a de filme. Essa aí fez sucesso no Jing Street, hein? É... Não, não, não. Piada copiada eu não quero. É, não é copiada. Então tá bom. Uma nova. Sabe por que os índios faziam assim pra enxergar os inimigos indo de longe? Por que isso? Se eles fizessem assim, não ia enxergar porra nenhuma. Essa aí bota mais suzada, editor. E é isso! Time Jing Street! Valeu, valeu. E é isso, gente! VAMO! CHEGAMO! Eu tô desfocado aqui, tô sozinho pelo time banheirista. Mas vamos na gincana maneirona. Vai! Primeiro desafio da gincana é acertar a cesta com os pés. O pior tá fora do desafio. Que peninha. Vou começar pra mostrar para os meros mortais como se faz, tá? De primeira. Vamos lá. Ai, quase! Meu Deus! Ai, quase! Não consegue, né? Opa! Vai! Vai! Não consegue, né? Não consegue. Não consegue, né? Vou tentar igual ao gordão. Tá como, Diego? Já acertou, né? Não consegue, né? Sobrou apenas 2, hoje em esteja tenho que ganhar de alguém pelo menos, senão eu tô fora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tô sentindo que vai ser agora. Não consegue. E aí? Ah não, tem mais um chute meu! E aí? Nossa, de longe, Caio. Então, pra quem acredita em mim, me desculpe, já perdi na primeira rodada e tô eliminado. Desculpa, Brasil, desculpa. Vamos pra segunda rodada e eu vou ter que ajustar o... Eles vão ver quem é o melhor do Ginga Street. Vamos ver. A segunda rodada da Gincana bacana é... Eu que sou o perdedor já, Caio, vou chutar a bola lá no altão e cada participant tem que sair correndo, pegar a bola e fazer o gol no Patrick. Quem fizer o gol em menor tempo, ganha. E o último é eliminado. Vai! Bora na segunda rodada e como eu perdi, vou ajudar pra descobrir, pra você descobrir quem é o melhor do Ginga Street. Porque todo mundo sabe que freestyler é ruim. Eu não sou freestyler. Eu não sou freestyler. Sou atleta de street só. E você não é? Ah! Eu não sou freestyler. Agora com vocês o currículo do Ginga Street em 10 segundos. Vai! Temos um MVP três vezes campeão. MVP é o melhor jogador? Duas vezes campeão da Supercopa. Supercopa desimpedidos, bicampeão. Somos o melhor time do Brasil na Imagineers 5 da Red Bull. Acabou 10 segundos, bora lá! O que importa vai ser agora na Gincana bacana dos banheiristas. Vou dar um chutão lá. O primeiro é o velhote. Vai! O perdedor que virou juiz vai explicar. Você errou já. Já estaria aqui pela fora. Mas como eu sou bondoso, o que eu vou fazer? Se mais alguém errar, vai te ar. Continua. Minha, vai lá no forno. Ai! Somos a gente. Você salta pra você também. Ai, não grita, pegou o meu. Colocou, gente. Vai com ele. Gente, é mentira. De cabeça. Ai, tô na final. Não grita. Ah! Ah! Nossa! Essa! E agora? Vamos pegar o meu. Vamos pegar o meu! Pega! 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 É um golelaço, né mano? Canta demais, ainda mais no meio. É um golelaço, né? É um golelaço, velho. Vai! Vai lá! Ó! Tá parado! Não consegue, né? Três pessoas erraram. Ah, quer dizer, só o Lugo acertou, né? Caraca! Ih, o mais gordo, quem esperava? Eu me identifiquei com você, hein? O mais gordão sempre ganhando. Vamos fazer agora sim, tem três. Vamos tirar um? Por favor, vá! Vai! Qual que mais demorou? Adoninha. Aê! Seco! Aperta! Adoninha, você tá fora, brigadão. Foi um prazer participar. Tamo junto, nós dois aqui de fora. Agradeço, coração, o convite. É uma vida, né? A gente é. Dominou bonitão, mas já era. Já era. Vamos ver agora entre o Diego e o Japa pra ver quem vai ganhar. E você acha que eu vou deixar molezinha, não? Eu vou chutar, cada um em uma ponta. Eu vou chutar pra cima e vai ser mão na mama. Eu gosto de sangue, vai! Lulapis, você já tá na final. Ah, obrigado, gordão! Gostou da piada? Não! Lulapis. Às vezes as pessoas me falam, Lulapis, eu vi lá no banheirinho. Juro. É sério? Caraca, eu fiz uma piada muito boa. Vamos lá! Tire para o final. De um lado. Ou em lado ou para o outro. Com o óbvio. 3, 2, 1 e... Vai! Vamos lá. Vai! Forção. Mancha! Busca toda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um lugar pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado Tinho, gostei pelos 3 pontos, fazendo isso, graças a Deus na final, agradeço ao professor e a torcida pela gente Bowen, os mais novos estão na final, Lu Lápis e Owen Magro Diego Freestyle nem relou na bola, agora se fosse pra fazer machadinha Isso é da idade do Owen, quantos anos tem? 31 Nossa O Owen é velho Caraca Owen Magro Barbudo Velho tá na final contra o Lucaneta agora A grande final vai ser bicicleta Fez, o Lucaneta é bom de bicicleta, cê sabe, quem fez e o outro não fez, é campeão, fechou? E eu tô aí de jeito, gostei até de perder Palavras do perdedor, fala só uma notinha agora dos perdedores É, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Goianistas O japonês é tão rápido que eu nem enrirei na bola, véi, só marquei só Tá bravo que cê convidou ele pra gravar Não, ele é do canal, é o novo integrante do Jing Street, mano Bomba? Eu já falei isso no meu canal? Novidade não, cês tão sabendo agora Bomba! Em primeira mão, olha a TV Vama Jing Street contrata um Owen genérico mais velho com barba e magro e dribla muito, e muito rápido Mano, ele é muito bom Ele é muito bom Quem quiser desafiar o Japa Ele é muito bom Pode ir lá no Jing Street Calma, calma, deixa eu falar, eu vou divulgar Isso fica segura, Palmeiras Não tem nem mundial Eu vou divulgar O Japa é muito bom Joguei contra ele lá no vídeo no Jing Street Jogo real Meu time contra o time do Diego Pestad Ele fez a panela dele, pegou a Doniz Pegou o Japa Mas dá lá pra ver o que aconteceu Esse bonzão aí Não ganha do gordão nunca, vai Vamos lá, grande final, bicicleta no Patrick Aquela bicicleta aqui mesmo, fechou? Mata, mata E quem começa, eu decido Sabe como? Quem dá mais zerinhos seguidos Vai Eu gosto Vamos lá Pode fazer uma baixadinha Mas quando deu o primeiro zerinho É sem falar Comer quantos Primeiro no caneta Ele só veio de dog Vamos ver Um Dois Tocou Tocou no final Duas Será que o Owen mais velho Com barba Magro e bom Sermiagi Será que Será que o Henry Consegue? Sermiagi, vai Playstation Playstation É Playstation 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 Um Dois Três Ei, Henrique, você quer começar? Quer deixar com o outro? Nunca começa Olha a batalha Olha a batalha Tô gostando Mata, mata Vamos lá, hein Mata, mata Se não fizer O cara O Japones fazer já era Galera, eu vou substituir o Patrick Porque ele tá passando um pouco mal Eu já vou passando um momento Mas eu não entendo Eu vou levar ele no hospital depois Enfim, vamos ver Se eu consigo Aprender o que o Patrick me ensinou Vamos lá Nada Oi, hein Quero ver se é isso mesmo Vamos ver se é o Lubike O Lubike Vamos ver se é o Lubike A bike entrou, parceiro Que comoração bosta Então descobrimos Pelo canal dos banheiristas Olha o velho Olha o velho Cuidado com a escoriosa Ele tá treinando Nossa Segue as minhas redes sociais Segue as minhas redes sociais Hoje é meu aniversário Ah, é? Hoje é seu aniversário Gente, de presente Eu vou lá no podcast no Instagram Lucaneta10 Comenta lá Parabéns Você é pior que o Caio Vai lá De hoje eu vou com a colorida Mãe eu saio com a cinza E o meu pé Tenho a chuteira pra cada De hoje eu vou com a vermelhinha Mãe eu saio com a branquinha E o meu pé Tenho a chuteira pra cada dia É, meu filho Meu Deus do céu Esse pé aí tá mais rodado Que prato de micro-ondas